Abertura Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa quarentena com Jesus. Quero lembrar os irmãos e amigos que têm nos acompanhado, que assim que acabar essa quarentena com Jesus, ou seja, esta série de mensagens que nós estamos pregando aqui desde o dia 1º de abril de 2020, eu vou estar preparando um livro com todas as mensagens. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de muita gente. Vamos ler a palavra de hoje então? Mateus capítulo de número 4, do versículo 18 ao versículo de número 24. Aliás, do versículo 18 ao versículo de número 23, que diz assim. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixando logo as redes, o seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamando-os, eles deixaram imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-o. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O texto de hoje é muito claro. Não é preciso ser um expert na Bíblia para entender aquilo que acabamos de ler. Mas permita-me explanar algumas coisas dentro desse texto. Para nós servirmos a Deus, precisamos fazer escolhas. E se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa viver uma vida de renúncia. Os primeiros discípulos, que eram pescadores, como nós acabamos de ler, deixaram tudo para servir e para seguir o Senhor Jesus. Deixaram barco, deixaram rede, deixaram anzol, deixaram familiares, Enfim, deixaram tudo para poderem estar servindo o Senhor Jesus. E por que isso? Mateus capítulo 16, do versículo 24 ao 25 explica. Disse o Senhor Jesus. Qual que é o erro de muitos hoje? Eles querem que Deus mude, eles querem que a Bíblia mude, eles querem que a igreja mude, eles querem que os costumes e doutrinas da igreja mude, para que eles possam servir a Deus. Mas na verdade, servir a Deus não é fazer a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. Não é fazer o nosso querer, mas o querer de Deus. Não é seguir o nosso caminho, mas o caminho de Deus, conforme diz o Salmo 37 e o verso de número 5. Aprenda uma coisa. Para você dizer sim para Deus, você vai ter que dizer não para você. Eu vou dizer de novo. Para você dizer sim para Deus, você vai ter que dizer não para você. A Bíblia mostra que todos aqueles que se aproximaram do Senhor Jesus, tiveram que deixar alguma coisa. Ou seja, tiveram que renunciar a alguma coisa. E não vai ser diferente na minha ou na sua vida. Nós acabamos de ler um texto dizendo que os pescadores deixaram tudo para poder seguir o Senhor. Mateus teve que deixar a coletoria de impostos para seguir o Senhor. Bartimeu teve que deixar a sua capa. A Samaritana teve que deixar o Cântaro. Zaqueu teve que deixar aquela figueira. Enfim, todos aqueles que se aproximaram do Senhor, tiveram que deixar alguma coisa. Tiveram que abrir mão de alguma coisa. Viver com Deus e para Deus é viver uma vida de renúncia. É viver uma vida de sacrifício. É viver uma vida de autonegação. Eu diria ainda que servir a Deus é você mortificar o seu eu para viver para Cristo. Gálatas capítulo de número 2 e o verso 21 diz assim. Você quer andar com Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer ter comunhão com Deus? Você quer ser usado por Deus? Você quer um dia ir morar no céu com Deus? Se prepare para viver uma vida de renúncia. Se prepare para fazer sacrifícios. Se prepare para negar a si mesmo. É essa palavra que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Pergunte a si mesmo. O que é preciso renunciar na sua vida? Se você precisar de ajuda, fale com Deus. Eu tenho certeza que Ele está disposto e preparado para responder todas as suas perguntas. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Para a sua meditação, eu quero deixar aqui 1 Coríntios capítulo de número 6 e o verso de número 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até amanhã. Fique bem. Fique com Jesus. Longe do Senhor andar Oh, Jesus não perguntava No caminho teu horror Oh, Jesus não perguntava Nem queria seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar O juízo não pensava O juízo não pensava Nem na minha pensão Nem minha almova Nem minha alma desejava Nem minha alma desejava A eterno salvação Ah, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Ah, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Perdecer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar aos pés da cruz Ah, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Ah, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Ah, porque Jesus me ama Ah, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar